Música Vamos botar o carro na pista aqui ó BR304 Mossoró RN Vamos voltar lá em Palo de Novo A mulher transitando no acostamento Aí o cara sai aqui ó Esperando o acostamento Pra acessar a rodovia e Ai Jesus, gente, é complicado Vamos sair aqui Fazer o primeiro retorno E se eu já estivesse Morando na minha casa com a Cristal Eu ia pegar a rua Lateral ali da Petrobras E ia estar no fundo de casa Né A minha casa ia estar no fundo da base A Petrobras aqui Mas aqui uns dias nós está lá Aqui uns dias nós está lá Vamos comprar As coisinhas devagarzinho A geladeira Um fogão Devagarzinho nós chega lá Bora que bora Meu pai está me ligando aqui Que eu mandei uma mensagem pra ele Falando da nossa missão daqui a pouco Tá isso aí rapaziada Cheguei agora aqui em casa Meu pai está ali já Vou almoçar E vou fazer o Procedimento ali Mas ele amarrar a cinta E puxar no caminhão dele Pra deixar bem na pontinha Aqui o palco Pra ir lá de novo Pra empilhadeira Só pegar e colocar em cima Ou só pra tirar E colocar no chão É foda Mas vai dar certo Aqui o palco A gente faz O processo aí De ajustar esse Esse pátio Lencinho Pra facilitar o trabalho Do povo da Petrobras É isso aí rapaziada Estamos aqui Fazendo o vídeo aqui Quando eu estou amarrando ali Já a corda Já passei a cinta aqui No cachote Queria ter feito isso Lá na empilhadeira Pra fazer ela puxar um pouquinho Trazer até aqui A ponta do chassi Pra gente conseguir Botar a empilhadeira E pegar Porque ela não dá Ela não dá Pra colocar paleteira Embaixo Pra poder puxar E lá eu não podia Subir em cima do caminhão Não podia Fazer nada O corão tá vindo ali Pra gente Colocar essa peça Aqui em cima do dedo Pra gente Dar uma puxadinha Começou a fazer As entregas já Vai, pode ir Vai Vai Tá longe, vai Tá longe Nem esticou a corda Vai 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 tá bom vai mais tá bom aí tá bom eu vou ver lá agora foi vai mais pra chegar lá ele não querer aí já dá mas é bom vir mais vai lá mais vai tem mas o caba mandou botar bem aí chegar lá ele charopar de novo o saí daqui meu pai já passou por essa mesma situação galera esses dias essa semana tem que fazer essa mesma coisa aí vai 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 tá bom tá bom tá bom então é isso aí rapaziada tamo aqui na Petrobras já vamos fazer o descarregamento já consegui puxar o caixota ele tá ali agora é só empilhadeira vim e retirada ali né não vou filmar muito aqui porque empresa né e vocês sabem como é empresa filmando só o caminhão aqui para não dar problema é isso aí rapaziada bom dia bom dia bom dia para mim né tô aqui no Mossoró caminhão acarado na porta de casa começando mais uma batalha rapaziada do BR 304 é a passarela do momento aqui no sentido natal ó rojão 60 de 7 mano já tem mais uma marcha acabei de passar em frente de um posto ali acabei de passar em frente de um posto 5 e 22 o óleo S10 como é que trabalha desse jeito negado como é que trabalha só do nosso da Atena só do nosso devagarzinho aqui tentando fazer a média né porque o trem tá louco será de nós né vou descarregar vou voltar para casa vazio que lá não tem nada dá cento e poucos km e aguardar ver o que que resolve porque os fretos não tá aumentando como já falei para vocês as coisas tá cada dia mais complicado né um freto que a gente pega lá em São Paulo antes de chegar no destino já aumentou 200 vezes já tirou do nosso lucro o negócio tá assim a gente espera sobrar um valor no final da viagem sobra outro um aumento aí de 9 por cento e já deu uma uma diferença boa no óleo agora o agora meu sonho aqui de 10 reais que se a gente não parar meu amigo dizer vai quebrar rodando por aqui já vai 5 e 22 daqui um dia tá 6 reais já mais um aumento aí dois aumentos já chega na casa dos 6 reais atravessando aqui a cidade de Mossoró né por fora vamos passar em frente a base da Petrobras ali naquela torre onde a gente descarregou o complemento agora a gente vai descarregar a carga lá em Jandaíra Rio Grande do Norte Beleza agora que bora acompanhando a viajada passando aqui no Açú rapaziada no Vale do Açú tá passando na verdade passa por fora da cidade né a galera da Eólica ali ó todo mundo aguardando aí para fazer o descarregamento para quem não sabe aqui na região tá tendo muita eólica, muito parque eólico a galera tá investindo muito aí nessa área aqui aqui é o tal do Vale do Açú onde saem os tijolos ali para a região de Mossoró é um tijolo bom danado aqui ó lá falando em tijolo, as fábricas lá os tijolinhos, os tijolos daqui é bom beleza rapaziada tá faltando agora 124km eu que vou pulgar de 60km por hora para economizar combustível que é combustível de 5,22km não tem quem aguente, o carro tem que fazer a média descendo aqui é tirando o pé do acelerador para ver se se deixa o trem andar só acelera quando precisa então quem me vê nesse rojãozinho aí ó não acha ruim não viu tio perdão galera, perdão mas quem me vê nesse rojãozinho não acha ruim minha rotadora tá acelerando aqui tudo mais tudo mas não tá dando não aí ó, entradinha do Açú aqui vai passar a ponte mais linda ali como disse meu amigo Pedro Neto, senhor de Mossoró uma ponte linda que tem ali e tudo certo negado bora que bora 304 aí, caindo 114 isso aí rapaziada, a gente acabou de passar aqui os limites de município Azul e Itajá essa ponte aqui era bem bem estreita, era uma reformada nela ficou boa agora o show do milhão vamos arrochar, descarregar lá rapidão e voltar né, voltar pra Mossoró a gente vai voltar vazio lá não tem nada, não acha nada a gente vai voltar pra casa vazio de novo então 180k é mais ou menos pra casa e a região lá não tem nada, nada, nada é só descarregar mesmo e voltar vazio pra Mossoró ali a gente dá um grauzinho no carro tô precisando comprar a hélice do motor comprar a hélice do motor e... tem umas besteirinhas né vamos ver se a gente acha a hélice do Mossoró aqui pra poder colocar aqui a minha quebrou na viagem mas como eu tô leve a gente deixou só as paletas paleta, paleta na hora que eu for trocar eu vou mostrar pra vocês a situação é galera, nem só de talento vivo o homem, viu as rodinhas limpas, o pretinho passado acabou de... de... o saco eu pensei que ia descarregar na cidade em Jandaíra mas onde é que a gente tá indo 20km de chão 20km de chão tá indo ali no... acho que é um parqueólico buscando que eu tô segundo o rapaz é pra uma subestação que tão construindo aqui ainda bem que a estradinha até é boazinha ainda bem caraca esses 20km de chão nem só de asfalto vivo o homem, né quando tiver estrada a gente vai e se não tiver a gente manda abrir, viu pra falar que foi eu que mandei sai do meio meu tio sai do meio meu tio beleza rapaziada eu não contava com essa surpresa e na hora que carrega ninguém avisa ninguém fala eles fazem de tudo pra esconder a entrega quando é assim estrada de chão lugar ruim e tal a gente pergunta mas mesmo que nada mas essa aqui ainda tá de boa com a estradinha eu tô andando aqui de 50 é porque eu tô filmando mas a estradinha lisinha tinha um batido tá filé tá filé dá pra chegar é isso aí galera olha o que acaba fazendo a estrada aqui a parte que eu tava ali já tava boa essa daqui tá andando um grau né estrada de eólica de parque eólico tem que ser ser boa pra poder trazer as máquinas todo o equipamento aí pro parque é galera deu ruim a estrada não é boa não a estrada não é boa não só tava boa os três primeiros km ali eu acho que não dava nem três olha aqui como é que tá eu ainda não andei quase nada Jesus amado eu era todo animado empolgado pensando que a estrada era toda igual o começo ali mas só bucha o povo tá fazendo a estrada ainda o povo tá fazendo a estrada agora o bicho pegou ainda falta acho que uns 18 km que eu não andei quase nada o cara falou que dá 20 de chão não é isso aí rapaziada aqui no parque é o que que eu vou fazer o descarregamento já a estrada é meio ruim mas no final deu certo rapaziada descarregamento bem rápido né foi muito rápido acho que não gastaram nem 20 minutos pra descarregar os duplos não uns 20 minutos não uns 15 minutos só e a gente tá se preparando pra voltar agora encarar aquela estrada de chão todinha novamente ela tá ruim ainda porque tão fazendo né ainda tão fazendo ela pra deixar padrão eólica aí toda estrada das eólicas são duas é tanto que o começo que eu filmei ali a estrada tava ótima só que aí como é um parque novo ainda tão construindo e eu tô empolgado achando que ia chegar rapidão 20 km de chão a gente tá aqui dentro do parque aqui onde a gente tá vai ser a subestação né subestação de energia então tá em obra ainda tá em obra rapaziada graças a Deus cheguei no QTH de sossego nossa hora RN cargueiro do coroa tá aí na frente e vamos descer tomar um banho e relaxar aqui o dia hoje foi corrido saí aquela hora era umas 7 horas da manhã mais ou menos não, 6 e pouca tô chegando agora 5 horas da tarde a demora não foi nem pra ir nem pra voltar nem pra descarregar foi a estrada de chão do asfalto até o parque óleo mas tudo bem estamos retornando mandar um abração pra toda a galera do GLA aproveitar que eu tô com a camisa meu amigo criticado lá do Maceió Nego Boy toda a galera aí que eu não sei o nome individualmente né dos integrantes aí mas só esse nome aqui já representa todos sempre tô passando aí pela galera do GLA quando eu conheço o adesivo no pé do ouvido dou um corte de luz uma buzinada e desejo sucesso aí pra essa rapaziada massa lá do Maceió valeu meu amigo criticado tamo junto aquele abraço e pra quem ainda não comprou um número da ação de dois pneus 295 da Magnum corre lá na descrição desse vídeo vai tá o link já tá quase encerrando quanto mais rápido vender mais rápido será sorteado e em breve aí eu vou estar disponibilizando o link da açãozinha do polo né daquele polo meu rebaixado suspensão roça com as rodinhas 18 pneuzinho novo carro em 2007 você vai estar podendo concorrer a ele também mas antes a gente precisa finalizar a 12 pneus 295 beleza rapaziada chegamos agora no QT vamos descansar graças a deus contrato finalizado agora é dar um grau no carro e arrumar mais um compromisso né vamos ver se a gente vai até o São Paulo de novo ali vamos ver o que a gente acha por aqui mas adiante alguma coisa tem que acontecer porque o combustível desse preço no mesmo frete não dá não vamos ver o que acontece nos próximos dias beleza tamo junto e aquele abraço tchau tchau